Estamos ao vivo, retirando dúvidas sobre o Psyllium. Eu fiz um vídeo ontem e gerou muitas dúvidas, porque eu não coloco vídeo só no YouTube. Eu participo de grupos de diabéticos, que é um assunto que eu gosto muito, né? Pessoas pré-diabéticas, diabéticos. Eu sou uma nutricionista clínica, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com exames, valores ideais e não valores de referência. E também gosto muito de trabalhar com alimentos aí que têm uma função a mais no organismo. E o Psyllium é um deles e gerou muitas dúvidas, tá? E eu vou começar a ler as dúvidas aqui das pessoas que tiveram essa interação com esse vídeo. Então, Cida Dourado, ela me perguntou assim, posso colocar uma colher na água pra beber? Na verdade, gente, o Psyllium, ele tem uma... Ele é difícil da gente, falar a verdade, né? Ele é difícil da gente engolir ele. Então, o que eu sugiro? Vai usar o Psyllium? Coloca na água e usa imediatamente. Por quê? Porque rapidinho ele vai se tornar um gel e vocês não vão conseguir utilizar ele demorando muito pra formar gel, tá? Então, o interessante é que esse gel forme lá no estômago, forme lá no intestino e não fora. Então, quem não viu o vídeo, vai lá ver, porque realmente fica difícil de usar o Psyllium depois que ele transforma em gel, tá? Então, a dúvida da Cida, posso colocar em uma colher e beber na água? Poder pode, só que você vai ter que colocar uma colherinha de chá, 5 gramas no máximo, coloca na água, eu sugiro um copo de água. Tem gente até que sugere meio limão pra dar um gostinho e bebe. Idosos, crianças, aquela casquinha, né, que é o Psyllium da semente de uma planta que a gente chama de planta agovata, ela costuma dar uma agarradinha aqui. Por isso que eu gosto muito do Psyllium em receitas, tá? Mas pode, pode. Com qual objetivo? Diminuição da glicose, diminuição do colesterol, do triglicerídeos. Então, eu sugiro uma colherinha, se quiser até começar com uma colherinha de café, 2 gramas, em um copo de água, dissolve e bebe. Se a pessoa quer sabor, coloca nas vitaminas, coloca nos shakes, coloca nos iogurtes, misturou, tomou, porque vai virar gel de forma imediata. Então, essa é uma dúvida que pode ser usado sim na água. A Márcia Augusta, de Oliveira Silva, falou, a mesma quantidade de Psyllium você compra de chia, olha que dica legal. Mistura os dois num vidro limpinho e todos os dias toma uma colher de sopa no suco detox. Um naturopata que me ensinou, diminuiu meus remédios e minha insulina. Então, quando eu falo que tem alimentos, que tem a capacidade sim, junto com a alimentação, junto com o estilo de vida, de melhorar todo aquele quadro do paciente pré-diabético, resistência insulínica, obesidade. Então, isso aqui é depoimento que eu vi lá num grupo de diabéticos que eu participo. Ela falou, vale a pena fazer e espero ter ajudado. Com certeza ajudou, porque colocar o Psyllium em sucos detox, em preparações que a gente já utiliza, na verdade, até omeletes, tá gente? É interessante a gente colocar. Claro que fibra, às vezes o nosso corpo não está acostumado. Então, eu tenho até depoimentos aqui que colocaram nos vídeos que eu postei que fez mal. Então, eu vou explicar essa situação, por isso que eu estou fazendo essa live, porque, como foi um vídeo que foi bem acessado, é interessante a gente colocar o que a gente não colocou no vídeo, né? Que as dúvidas, elas vão surgindo aos poucos. Então, bem legal essa forma de colocar nos detox. Mas lembrando, se você deixar ali meio, cinco minutos você já vai ter uma goma. Então, você não vai conseguir usar, tá? Maria Dias, onde posso encontrar esse produto, por favor? Gente, a gente acha Psyllium hoje até no supermercado, naquela parte de produtos naturais. Mas onde a gente mais acha Psyllium? A granel, em casas de produtos que a gente compra, castanhas, essas casas de produtos a granel, que a gente pesa tudo lá, produtos naturais. A gente acha muito fácil o Psyllium. Teve uma outra pergunta aqui, Adriana Lopes. É muito caro? Eu não acho, porque ele rende. Tá? Uma colherinha que é a dose. Então, assim, antes das principais refeições que eu falaria, assim, almoço e janta, vamos pensar assim. O meu 200 gramas, que é bastante, porque ele é leve, tá, gente? R$22,00. É evitar um remédio aí, junto com alimentação, junto com feira livre. Então, não tem muito... Às vezes a gente investe um pouquinho a mais num alimento, que vai fazer uma transformação, junto com exercício, que você pode fazer de graça, junto com a água, né? Porque eu vou falar disso. Tem gente falando aqui que não melhora o intestino, porque não está hidratando. Então, assim, são investimentos. 200 gramas. Para uma receita que leva muito piscílio, que é o pãozinho que eu postei lá no YouTube, de piscílio, que a base desse pão é o piscílio, você não vai sentir essa goma. A gente gasta cinco colheres de sopa. É pouco, né? Porque ele é leve. Então, assim, é um pão com muita fibra, uma farinha low carb e, ao mesmo tempo, a gente não gasta muito dinheiro, né? Então, assim, vale a pena, porque você vai evitar remédios junto com a alimentação certa. Nada é milagre, tá, gente? Nada. Nada é milagre. Mas é poderoso a gente utilizar alimentos que a gente chama de funcionais aí. Adélia Olivia Cabral. Eu já usei, mas não achei que fez efeito. Tem o intestino preso. Por que Olivia Cabral, que não fez efeito? Claro que a gente vai falar aqui de individualidade, né? Cada organismo funciona de um jeito. Eu, por exemplo, eu como carne, posso comer frango, eu posso comer peixe, que eu fico com aquele alimento com dificuldade de digestão. Cada pessoa tem a sua individualidade. Então, não vou falar que piscílio é para todo mundo, porque pode sim fazer algum efeito colateral. Por exemplo, gases, tá, gente? Gente, mas tudo tem que saber usar também. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo como adendo, para somar naquele outro vídeo. Porque nem sempre num vídeo a gente consegue falar tudo. Numa live a gente explica mais. Olha só. Então, ela usou e o intestino continuou preso. Primeira coisa para o intestino preso, retirar o que faz mal. Então, essa semana eu atendi uma cliente que ela queixava de oito dias sem ir ao banheiro. Não adianta eu passar piscílio se ela não retira o que faz mal para esse intestino preso. Por exemplo, leite e derivados, tá? A caseína, e não é só a lactose, que é o açúcar do leite, a caseína é uma proteína muito grande. Ela chega no nosso intestino e muitas vezes ela irrita esse intestino, ou às vezes ela deixa esse intestino mais permeável. A gente gera uma disfunção ali no intestino, que muitas vezes não é benéfico para quem sofre de constipação intestinal. É como se fosse um alimento que gera sensibilidade, tá? Tudo que gera essa sensibilidade, a gente deve fazer o teste de retirar da dieta para ver como que o corpo se comporta, tá? Então, ela retirou a meu pedido por uma semana leite e derivados, mesmo sem lactose. Ela começou a aumentar a água, a hidratação para amolecer esse bolo fecal. Ela começou a usar mais fibras, uma delas é o piscílio, tá? E também eu pedi para diminuir um pouco do consumo de carne, porque ela gosta muito de carne. E excesso de carne muitas vezes pode prender. E o glúten, tá? E farinhas sem glúten, muitas vezes elas prendem intestino. Farinha de arroz, tapioca, polvilhos. São farinhas sem glúten, mas que prendem o intestino. Então, muitas vezes, gente, para melhorar esse intestino, não é só colocar fibra. É hidratar essa fibra. Então, começou a usar o piscílio, tem que hidratar o corpo mesmo, tá? Qualquer tipo de fibra, chia, linhaça, cascas, bagaços, sementes. Porque a fibra, a parte solúvel dela, que foi o que eu mostrei no vídeo, ela puxa muito água. E essa água, junto com a fibra, formando essa mucilagem, é que vai puxar colesterol, triglicerídeos, diminuir a absorção da glicose. É por isso que tem que... É esse efeito que vai trazer o benefício, tá? Então, se eu como fibra e não hidrato de forma substancial, eu vou ter o efeito inverso. Imagina a gente comer isso daqui sem hidratar. Vai ficar seco aqui, né? É perigoso ela hidratar aqui nas regiões que não tem que ser. Então, gente, hidratação. Muitas vezes, a fibra não faz o papel dela. Por quê? Porque eu estou comendo alimentos que prendem o meu intestino, ou que estão deixando o meu intestino mais sensível. E dieta de intestino aí é retirar o que faz mal e colocar o que faz bem. Então, a água e fibras juntos aí. Porque senão, não vai fazer efeito. Pelo contrário, tá? A Délia Andrade, eu uso no mingau, na panqueca, no bolo, no suco. É muito bom mesmo. Compram em lojas de produtos naturais. A Délia falou tudo aí, né? Então, gente, piscílio, acha em casa de produtos naturais. Acha no supermercado, já naquela gôndola de produtos naturais. Não é caro. Não tem glúten. Então, pra quem tem problema com glúten aí, solta o intestino desde que feita a dieta certa, tá? Então, a gente tem que investir em fibras solúveis e insolúveis, tá bom? A insolúvel, ela é insolúvel na água do intestino. Então, ela gera uma reação ali de aumentar a motilidade desse intestino. A solúvel, grande parte do piscílio é fibra solúvel, puxa a água. Então, amulece essas fezes, dá volume pro bolo fecal. Ajuda muito aí quem é constipado, tá? E também na questão aí da glicose, que é o que eu mais falo aqui. Ontem eu peguei uma paciente, ela... Glicose de 89, ok. Hemoglobina glicada de 5.1, ok. Insulina 12.4. O que isso me mostra? Que se eu olho só glicose e hemoglobina glicada, eu acho que essa paciente está perfeita. A minha sorte é que a médica impediu insulina basal dela. Insulina de 12.5, a queixa, não consigo emagrecer. Maria Amélia, tenho muita fome. Por quê? Insulina é alta, o pâncreas está trabalhando a todo vapor. Um pâncreas trabalhando a todo vapor, ela está com 35 anos. Com 5 anos a mais, se ela continua na dieta que ela está, ela vai cansar esse pâncreas e vai ficar diabética. Então, muitas pessoas não sabem que são pré-diabéticas. Por quê? Porque às vezes só olham glicose de jejum. Muitas vezes a hemoglobina glicada está normal porque o pâncreas está trabalhando de forma exaustiva para colocar açúcar para dentro da célula. Então, os exames aparentemente estão normais a custo de um pâncreas hiperativo. Então, cuidado, gente, porque muitas pessoas são pré-diabéticas e não sabem. Então, por isso que eu passo muito esses alimentos funcionais, tá? Porque uma alimentação correta, com estilo de vida melhorado, com menos açúcar, menos carboidratos densos, mais gorduras naturais, mais proteínas, você vai deixar essa insulina mais baixa. Quando você usa fibras, tipo o psyllium, pré-alimentação, claro que na dose certa, vendo a resposta do seu corpo. Ah, Maria Amélia, me deu muito gases. Às vezes a pessoa já começa com uma colher de sopa em um único momento da refeição. Cuidado, gente, comecem devagar, porque o corpo não está acostumado com esse tipo de fibra. Então, ah, o pãozinho de psyllium. Eu tenho depoimentos de pessoas que fizeram o pãozinho e deram estufamento abdominal. Por quê? Aí eu perguntei, quantos pães você comeu? Ah, uns cinco. Então, como é um pão à base de psyllium, se a pessoa come volume daquele pão, vai dar gases, porque as bactérias, elas utilizam essas fibras para produzir substâncias benéficas para o nosso corpo. Mas é como se tivesse um super crescimento bacteriano naquele momento, porque existe uma fermentação excessiva. Então, comece com uma colherinha de café ou com o psyllium em cápsulas, que eu vou falar dele aqui, porque me perguntaram também, Cassilvana, é difícil de ler esses nomes. Para quem tem triglicerídeos, como eu, deve ser usado? Deve, pode ser usado. Por quê? Porque o psyllium, eu falei lá no vídeo, na hora que ele forma aquele gel dentro do nosso intestino, dentro do nosso estômago, ele capta substâncias aí, como colesterol, triglicerídeo, ele diminui a absorção de certos nutrientes. Mas triglicerídeos altos, gente, depende só do psyllium, de fibra? Não. O psyllium é um remedinho natural. A gente vai falar que ele é um remédio sem farmácia, vamos dizer assim. Mas o que é baixa triglicerídeo? O que é baixa triglicerídeo? É uma dieta com menos carboidrato denso, açúcar. Pode ser o açúcar mascavo, açúcar de coco, açúcar demerara. Diminua o açúcar da sua vida. Outra coisa, os industrializados que são ricos em açúcar que a gente nem sabe. Lá no meu YouTube tem vídeos ensinando a ler rótulos, tá? Então, assim, as entrelinhas dos rótulos. Ontem eu atendi uma paciente, ela é brasileira, mora nos Estados Unidos, e ela comprou um adoçante lá, que ela amou. E eu peço pra ver tudo dentro do plano alimentar. E eu falei, quero saber o que tem nesse adoçante seu. Aí ela leu lá, foi lá na cozinha dela, porque hoje eu só atendo online, tá? Acabaram os meus atendimentos presenciais. Ela foi lá na cozinha dela, pegou o sachezinho. O que tinha no adoçante dela? Ela com insulina de 12, destrose e maltodestrina. Gente, isso é açúcar com outros nomes. Então, tudo que vier falando, assim, oze, maltose, destrose, destrina, maltodestrina, glicose, frutose, sacarose. São nomes pro açúcar que estão lá no rótulo e que, às vezes, molho de tomate tem lá. Glicose de milho, glucose de milho. Aí, às vezes, tem lá sacarose. Sacarose é outro nome pro açúcar da cana. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Um dia eu tenho um vídeo lá no YouTube ensinando a ler os rótulos, mas vou voltar a falar nesses assuntos, porque são tão pertinentes, tá? Então, assim, hoje, como nós estamos falando de piscílio, porque, graças a Deus, foi um vídeo que de ontem pra hoje ficou muito bem visualizado no YouTube. Fico feliz, tá? Principalmente esses grupos do Facebook, que a gente coloca os vídeos. As pessoas interagem muito, por isso que a gente vê o quanto que é, né? As pessoas hoje, elas precisam mesmo de informação. E eu fico muito feliz de estar aqui no meu sábado, feliz, passando esse conteúdo pra vocês, tá? Então, assim, pra mim não é nada e eu sei que pra vocês podem fazer diferença na vida de vocês. Eu já respondi aqui a dúvida da Adriana Lopes e é caro. Eu, particularmente, não acho caro pro benefício que ele nos traz. Ele também é leve, então 200 gramas vai render muito. Márcia Mesquita, não me fez bem. Revirou meu estômago, passei muito mal, até colocar tudo pra fora. Eu gosto de depoimentos verdadeiros. Tentei duas vezes para ter certeza que foi realmente o piscílio que me fez mal. E foi. Aí uma outra pessoa respondeu assim, pra mim foi ótimo, melhorou muito minha glicose. Então, gente, eu quero falar aqui de individualidade, gente. Não é porque eu falei de piscílio na internet que vocês vão sair usando pra lá mal. A maioria das pessoas não sente mal com ele. Agora, ele é uma fibra. Então, tem pessoas que não vão conseguir fazer a digestão. Bactérias podem ter um super crescimento. Pode haver ali, não sei se o tanto que o médico ou o nutricionista, o tanto que ela usou também. Por isso que no vídeo eu frisei muito. Comece com pequenas doses. Se for preciso, comece em cápsulas, tá? Pré-alimentação. Mas adianta usar piscílio e não mudar a dieta? Não, não adianta. Ele vai diminuir a absorção. Outra coisa, às vezes é uma pessoa que põe piscílio junto com alimentos que fermentam. Então, por exemplo, se eu como muito açúcar, se eu como muito pão, se eu como muito macarrão e coloco piscílio junto, eu estou criando fermentação em cima de fermentação, concordam? Então, gente, é o todo. É entender qual que é o meu motivo para aquele plano alimentar. O porquê que eu estou buscando aquele alimento. O porquê que eu estou buscando aquele tipo de dieta. Eu nem gosto de falar dieta, mas se eu sou diabético, se eu sou pré-diabético, se eu estou acima do peso. Porquê que eu estou buscando aquele estilo de vida. É estilo de vida. Não achem que usar um piscílio vai resolver meu problema. E outra, sempre cautela. Deixa eu começar aqui hoje. Mas deixa eu ver quais são os alimentos que eu devo retirar. Por quê? Porque às vezes está somando em algo que já não está legal. Agora, individualização, gente. Comecem devagar e individualizem, tá? Então, assim, pode ser que fez mal mesmo, tá? Porque às vezes a dose que ela tomou, às vezes a forma que ela comeu, tá? Então, verifiquem isso, tá? Mas por via de regra, qualquer pessoa pode usar. Eu lá, eu lá, Lia, cerda, eu uso no mingau. Pode, pode. Aí, o que a gente tem que perceber? Como que é o meu mingau? Qual que é o objetivo que eu tenho com o piscílio? Se é só intestino? Se é só intestino, pode pôr num mingauzinho de aveia. Pode colocar lá num suco verde. Agora, se meu objetivo é abaixar a glicose, o meu mingau, ele tem açúcar? O meu mingau é de maisena, amido de milho, substâncias que vão elevar a minha glicose? Então, talvez eu preferiria um mingau que tenha menos carboidrato. Então, isso é muito importante a gente observar qual que é o objetivo que eu estou colocando o alimento, né? Se eu tenho diabetes, um mingau, por exemplo, de maisena não é interessante. Um mingau à base de farinha de arroz não é interessante, tá? Então, observem isso. Sempre priorizar aí alimentos que são indicados para a minha individualidade, para o meu objetivo, tá certo? Então, mas pode sim. O piscílio pode ser colocado em mingau, ele pode colocar em sucos verdes, ele pode ser colocado na água com meio limão e tomado imediatamente. Essa é a questão. Por quê? Porque se deixar dois minutos, você já vai virar uma goma que você não vai conseguir usar. Eu, particularmente, amo piscílio em receitas. Eu tenho lá no meu canal o cracker de sementes low carb com piscílio, um faz crack. Ele basicamente são sementes, piscílio e só, gente. Aí você põe na forma, espalha, põe para crocante, põe para assar para ficar crocante. Uma delícia, para quem gosta de sementes. Então, dá para passar minhas maioneses também do canal. Maionese de abacate, maionese de gergelim. Ah, é delicioso, gente. Vale a maionese de ovo cozido, que é low carb, é proteica, não leva leite nem derivados. Eu procuro fazer as receitas, gente, que vai atingir a maioria das pessoas. Quem está gordinho, na verdade, quem está gordinho já tem um pé lá, né? No pré-diabetes. Claro que tem exceções. Para quem tem resistência insulínica, para quem tem intolerância ao leite e derivados, para quem tem intolerância ao glúten. Por quê? Quando eu pego uma receita low carb, eu não faço low carb, eu gosto de low carb limpa. O que é low carb limpa? Você vai ver low carbs aí na internet, que é bacon do café da manhã ao jantar. Tudo tem creme de leite, tudo tem queijo parmesão, tudo tem creme cheese. Estou falando mal desses alimentos? Não, eu também como. Só que quando você faz a base da sua alimentação rica em creme de leite, em queijo, provavelmente você vai ter um probleminha a longo prazo com problema intestinal. Que no fundo, no fundo, o intestino que não está saudável, ele pode me gerar até resistência insulínica. Ele pode me gerar dores crônicas, eu posso ter dor em articulação, eu posso ter doenças autoimunes, por exemplo, uma tiroidite de Hashimoto. Gente, é muita coisa, a pessoa começa a coçar não sabe porquê, alergias, desbiose, gases. Então assim, eu gosto de uma low carb muito limpa, porque eu falo muito pra diabéticos, eu falo muito pra pré-diabéticos, pessoas que nem imaginam que estão pré-diabéticas, como a minha paciente de ontem, né? Glicose 89, glicada 5.1, tudo tinino, mas insulina 12.4 está pré-diabética, ou seja, o pâncreas já está arriando, já está mostrando que está subindo ali, que a alimentação não está legal e daqui a pouco culmina com a idade. Então gente, dietas mais limpas são sempre mais interessantes pra gente atingir o nosso todo, nossa saúde aí, seja intestinal, que é a base, seja através dos exames, e seja através da disposição também. Então, sempre olhem isso, tá? Como que está a low carb de vocês, menos carboidrato, sempre olhem o objetivo como um todo. Se eu quero cuidar do intestino, leite e derivados não dá pra ser como base. Às vezes eu estou fazendo low carb, porque meu objetivo é baixar a glicose, não ser tão, usar tanta medicação, tá? Mas se eu faço uma low carb e não preocupo com a qualidade, né? Como faço o exame de insulina, Andréia? Gente, o exame de insulina, sai no laboratório, o laboratório é obrigado a fazer o exame que a gente pede, tá? Só que você vai fazer particular. Você vai lá, eles vão te dar um papel, você vai lá e você assina como você é responsável pelo seu pedido. E aí, você vai pagar particular, não é caro, mede de jejum, tá? Insulina basal da manhã, de jejum, e valores ideais abaixo de 6, tá? Não estou falando dentro do valor de referência. Valores de referência hoje, por exemplo, ontem eu peguei o valor da referência do laboratório da minha paciente, estava 1,9 a 25, mas você acha laboratórios com valores de referência de 2,5 a 35? Gente, é uma janela muito grande, tá? É uma janela muito grande. Se você está com uma insulina 12, 13, 14, 20, você, seu pâncreas está arriando. Daqui a 3, 4 anos, 5 anos, você com esse estilo de vida, provavelmente ganhando peso, porque quem está com insulina alta está depositando muito e aí a gente começa a ter um quadro de síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? Geralmente, eu estou com uma insulina mais alta, geralmente eu tenho uma preferência por carboidratos, eu como muito pão, biscoitinho, eu gosto ali de uma cervejinha, um refri, né? Eu acabo não fazendo exercício, eu estou com uma gordura abdominal mais aumentada, já fui no médico, ele falou que eu estou com sobrepeso, obesidade, já tenho uma pressão alta, ou já tenho um triglicerídeo alto. Quando você tem mais de 3 fatores desses que eu falei, você já está num quadro de síndrome metabólica, que é risco, que são marcadores, tá? Que a gente tem aí no sangue, que mostram que a gente está caminhando para pouca saúde, então a gente tem que desinflamar. Por isso que eu falo de uma low carb limpa, porque a low carb limpa, ela te desinflama, ela te baixa a insulina, e ao mesmo tempo ela não leva para o seu intestino substâncias que vão aumentar a permeabilidade intestinal, tirar aquela proteção, não vai dizer equilibrar as suas bactérias, tá? Porque às vezes existe um hipercrescimento de bactérias que não são tão benéficas para a gente, por isso que às vezes tem gente que passa mal com o piscílio, porque o intestino está tão doente, que quando chega uma fibra lá, nossa senhora, as bactérias, elas ficam loucas. Então assim, comece devagar, às vezes a pessoa nem come verdura e legume, nem tem uma alimentação rica em fibra, vai lá e coloca uma colher de sopa de piscílio no suco detox de manhã, cai aquilo ali no intestino, as bactérias ficam doidas, aí vai ter o estufamento mesmo. Então comece devagar, comece mudando o estilo de vida, tá gente? Shirley, você está aqui né Shirley, como sempre, é baratinho, 45 reais fiz esse mês. E o da Shirley, ó, deu top, tá? Ela me mandou no zap. Eu, Lália, leite desnatado adorçante, biomassa de banana verde e ele. Ah, legal aí, ó, biomassa de banana verde, gente. Amido resistente. O que é o amido resistente? Ele é um amido, ele é um carboidrato, mas ele é resistente ao processo de digestão. Ele tem uma, ele cria uma resistência para a nossa digestão. Então as bactérias do nosso intestino amam amido resistente, tá? E ele não tem um impacto tão grande na nossa glicemia, por exemplo, quanto a banana madura. Não estou falando mal da banana aqui, só estou falando que pacientes diabéticos, pré-diabéticos, pessoas com resistência insulínica, tem sim que controlar a quantidade de carboidratos vindos de frutas, frutose. Tá gente? Gente, não estou falando que não pode comer, não. Tenho medo de mexer aqui e sair, porque esse Instagram, ele vive me trolando aqui. Então vamos lá, gente, responder mais dúvidas, porque esse vídeo meu, eu gostei, ele deu um impacto bom nas pessoas, tá? Vai lá no YouTube, dá uma curtida lá. Quem não é inscrito no meu canal do YouTube, vai lá, que eu comecei a fazer lives por lá também. Tem lives que eu vou só fazer por lá, tá gente? Porque eu estou vendo que quando eu faço aqui, junto com o YouTube, ou um me tira do outro, não sei o que é isso não, estou achando que eles são concorrentes. Então quando eu fizer lá, vou fazer só lá. Eu estou programando dias fixos, provavelmente terça e quinta, tá? Provavelmente à tarde, porque eu não funciono bem à noite. Sou uma pessoa que gosta de dormir cedo, acordo cedo. Tá vendo? Eu estou aqui no sábado com vocês, tá? Eu amo vocês, gente. E outra, assim, sério mesmo, eu estou numa satisfação com o meu trabalho. Quero muito contribuir para a vida de vocês. Estou lançando um projeto com um grande amigo, com uma grande amiga. É tão legal quando Deus coloca as pessoas, assim, certas na vida da gente, sabe? Na hora certa. Então, assim, a gente vai tratar justamente do problema, de um dos problemas, né? Que esse colega meu tem, que é a síndrome metabólica, né? Que são todas essas coisas juntando, né? Dentro da nossa... Que não nos traz saúde. Então, diabetes, pré-diabetes, a pessoa nem sabe que é diabética. Aumento de peso, desânimo para a vida, porque aí vem baixa autoestima. Às vezes, isso afeta na vida pessoal, na vida profissional. Eu sei porque eu estou há anos, né? E eu vim do SUS, eu fui concursada há muitos anos. E eu peguei pacientes, inclusive na época adolescentes, pré-adolescentes, que hoje são pessoas, assim, grandes, tá? Uma delas se tornou psicóloga e na época ela não conseguia falar à frente na escola por conta do processo dela de obesidade. E hoje eu sei o quanto que ela está com corpasso. Não estou falando aqui de estética, mas o quanto que um tratamento que foi feito no SUS, com muito carinho, ela já tinha ido em outras nutricionistas. E hoje eu sei o quanto que essa menina se transformou porque ela realmente fez aquilo que fez bem para o corpo dela. Então, quando eu falo de saúde, gente, saúde não é só saúde de exames. Saúde é saúde emocional. O quanto que a gente gosta de se ver no espelho, o quanto que a gente tem satisfação de ver que o exame está legal. Quando a gente vai no laboratório e vê que o exame não está legal. Essa semana eu tive um depoimento numa live, né? que a pessoa está morrendo de medo de passar para a insulina. Gente, eu falo para vocês, se você está nesse ponto de glicose de 200, de 190, eu te falo, eu tenho pacientes, tá? Esse mês eu tive um, ele veio esses dias. A glicose dele estava em 165, com um mês de alimentação certa, prazerosa. Vai lá no meu canal do YouTube, vai na playlist, receitas low carb, depois eu separei bolos low carb, depois eu separei pastinhas saudáveis, tem crackers low carb. Por quê? Para poder dar prazer nessa alimentação para vocês com alimentos funcionais. Você vai ver uma low carb lá, mais limpa, tá? Não estou falando que uma outra receita não tem queijo. Tem, mas vai ser um gato pingado e quando tiver, eu ainda oriento não ultrapassar 50 gramas, não, 30 gramas que eu coloco. Nenhuma receita minha vai mais que 30 gramas de queijo, tá? Então, assim, busquem isso, porque é informação gratuita, valiosa. Eu pratico low carb, eu só faço aquilo que faz bem pra mim. Tudo que eu vejo que não funcionou pra mim, eu já fui de uma época que eu fiz low carb, comendo muito queijo, meu intestino virou pedra. Não adianta usar piscílio, você está inflamando o seu corpo. Faça coisas que você vai olhar o seu todo, tá? Não olha só porque é low carb. Olha se vai fazer bem pro seu todo. Inclusive, tem que cair no intestino e tem que fazer bem pra ele, tá bom? Vamos lá. Márcia falou que foi ótima. Valquíria Camilho de Oliveira, eu tomo meio copo de água e coloco meio limão. Ah, foi essa dica que eu passei. Essa é uma boa dica, tá? Pra quem gosta de água com limão, gente. Então, ela faz assim, ó. Eu tomo meio copo de água e coloco meio limão e uma colher de chá de piscílio. Tomo meia hora antes das refeições. Tá vendo? É uma dica legal. Eu gosto muito de pegar dica de outras pessoas, porque a gente, às vezes, tem as dicas da gente. Mas quando você começa a conversar com a galera, a gente vê que cada um faz de um jeito. Você vê a colega aí, faz num mingau de banana verde, né? Mingau de biomassa de banana verde. Então, olha que dica legal. E ela ainda coloca o piscílio. A Shirley mesmo coloca no omelete. Então, assim, cada um faz de um jeito. Eu gosto muito de colocar no suco verde. Então, assim, e hidratação, tá, gente? A gente não sabe água, 35 a 40 ml de água por quilo de peso. Se eu tenho 60 quilos, eu vou colocar 35 vezes 60. Se eu tenho 40 quilos, 40 vezes 35. Então, você vai calcular aí a quantidade de água. Mas por via de regra, 2, 3 litros de água aí é o suficiente pra uma pessoa mais pesada e uma pessoa mais magrinha aí, tá bom? Outra coisa que tiveram dúvida, pode ser usado em cápsulas? Pode ser usado em cápsulas. A cápsula geralmente cabe em 500 gramas, tá? Então, olha a diferença. 500 gramas. Uma colher de chá tem 5 gramas, tá bom, gente? Então, é bem mais quando a gente coloca em alimento, tá? Então, geralmente, a prescrição são 3 cápsulas vai dar 1 grama e meia. 3 cápsulas vai dar 1,5 gramas de piscílio. Então, é uma dose mais, vamos dizer assim, tolerável pra não dar gases, pra pessoa começar um processo. Tá? Mas também eu poderia usar uma colherzinha de chá. Aí o alimento fica até barato. Lembra que eu falei? Que ele é leve. Então, gente, se for usar em cápsulas, geralmente a cápsula vem com 500 miligramas. Eu falei gramas, né? 500 miligramas. E, é... Então, você usa até 3 cápsulas, que vai dar 1,5 gramas, tá? É 3 vezes ao dia. É... Até 3 vezes ao dia. Então, assim, até, tá? Então, isso aí é uma dica também pra quem quer começar com menos, pode fazer em cápsula. Talvez vai ficar mais caro. Então, se você compra lá o psílio e começa com colherinha de café, depois você vai aumentando pra uma colher de chá, que dá 5 gramas. Daqui a pouco você aumenta, é... Pra igual a colega que já usa, uma colher de sopa no suco verde. O naturapata dela pediu. Ok, o intestino dela talvez já tava acostumado com fibra. Mas se você não é acostumado com nada e de uma vez você põe uma colher de sopa, pode ser que você vai ter o estufamento que as pessoas queixam, tá? Por isso que eu resolvi fazer essa live. Porque, às vezes, a gente não consegue explicar tudo num vídeo só. Quem não é diabético pode usar? Pode, porque é fibra. Na verdade, a gente precisa de 25 a 30 gramas de fibra por dia. Então, duas colheres de chá de psílio, a gente vai ter aí mais ou menos 8 gramas de fibra. Então, assim, não é... Você não vai extrapolar só no psílio, né, gente? Então, a gente vai somar com as cascas, com os bagaços, com a chia, com a linhaça, e aí vai. Ok, então pode usar. Com qual objetivo? Pra abaixar colesterol, pra abaixar triglicerídeos, pra conferir saciedade. Se eu tenho um apetite muito voraz, eu posso usar antes das refeições, que eu vou ter menos apetite, tanto em cápsulas, quanto na forma de alimento. Pode ser na água, no shake. Ok. A última pergunta, doutora, tomo remédio para diabetes. Posso fazer uso de psílio antes das refeições? Olha que interessante. Pode. Mas eu até respondi ela aqui no Instagram, mas eu não falei dessa forma, porque às vezes respondendo é diferente. Só que o paciente que tem diabetes, o que o psílio faz? Ele diminui a absorção. Concorda? Então, o horário que ela toma a medicação do diabetes é um horário que não é tão interessante dela usar o psílio, pelo menos muito próximo, porque senão ela pode até diminuir a ação da medicação. Então, o que eu sugiro pra ela? Usar o psílio duas vezes ao dia, mas em horários que ela não usa a medicação, tá? Pro diabetes, tá? Eu sugiro. Não significa que vai atrapalhar, principalmente dependendo da dose que ela usar. Mas dependendo da dose, vai que ela coloca lá duas colheres de chá, 10 gramas de psílio. Então, pode ser que atrapalhe bem, também absorção da medicação. Claro que o objetivo da dieta, o objetivo do exercício, o objetivo de suplementação de fibras, de nutracêuticos, de chazinhos hipoglicemiantes, é o quê? De você emagrecer aos pouquinhos, é fazer você melhorar a sua glicose. como o meu paciente de 165, a glicose dele passou pra 94 em um mês. Porque ele emagreceu muito, ele começou a fazer caminhada, ele começou a usar alimentos interessantes, e aí, daqui a pouco, a medicação não é mais o medicamento, e sim, os medicamentos passam a ser os seus alimentos, o seu estilo de vida. Tá certo? Então, é isso. Eu acho que eu respondi todas as dúvidas. Fui. Tchau.